do Rui, mas temos só, nós testámos um novo formato com o Toy. Sim, ouviram bem? A ideia é, vejam bem esta premissa, que é, sempre que vocês fazem uma entrevista com um jornalista, seja quem for, mesmo que sejam programas de entrevista com o Lágrima ao Quanto Olho, aquelas coisas, as perguntas são sempre mais ou menos a mesma coisa, não é? A de ti fala mais sobre a música, enfim. A ideia era, e se tu fizesse uma entrevista a ti próprio? Se tu tivesses uma publicação que desse para muita gente, tu não escolhias dizer outras coisas daquilo que te fazem responder? É esta a questão, e nós fomos descobrir o que é que o Toy diria. Senhoras e senhores, Toy meets Toy. Enjoy! Olá, meu nome é Toy, sou músico. Estou farto, sempre da mesma pergunta, o que é que te inspira? Achas que a formação musical é importante para um músico? Que tipo de música é que ouves? Consegues improvisar uma música sobre mim? Uma música sobre ti? É fácil. Já sei que é a primeira vez que comeste jogo frito, lembras-te? Caí da varanda e cá em baixo estava um senhor a vender Santos de Choco Frito, e portanto, a partir daí eu fui logo bicicleta à adega do Torres, que ficava ali ao pé do Largo do Bocage, e foi exatamente no Torres a primeira Santos de Choco Frito que eu comi. Tu achas que a música popular é uma música menor? Essa pergunta traz água no bico. Menor no sentido de tamanho? Acho que não, porque há músicas populares que têm pé em 4 ou 5 minutos e há outras cantigas e pedidas que têm pé em 2 minutos. Agora, no fundamento da pergunta, não existe música menor, existe que eu me lembre o fado menor. Música popular é exatamente o que se diz, é música que tem público, tanto que a palavra pop nasce de popular. É por isso que há música pop, é aquela que tem gente que gosta. E portanto, eu acho que Mozart, Tchaikovsky, Beethoven eram grandes músicos populares, porque tinham público e a gente gostava, ainda hoje são, e foi a entrevista possível. Música